Música Vivemos em uma época de crise, e talvez você ainda esteja procurando emprego, não é? Você sente a dor que só você pode sentir, a dor de precisar prover o alimento e a roupa e no momento não poder prover. Só quem já passou por isso sabe o que é, a sensação de incapacidade, de impotência e pior, de incompetência. Mas você sabe que não é isso, você é capaz, você pode, mesmo que no momento esteja passando por isso. Não duvide do seu valor, do seu valor como esposo, como pai, como profissional, como ser humano. Não duvide do amor de quem está com você, do amor da família, dos amigos, o amor dos seus queridos por você não está menor por causa de sua situação agora. Você pode estar se sentindo menor, depreciado, rejeitado, mas você vale muito mais que isso. Para quem mais importa, você continua sendo muito precioso. Você tem todo o direito de ficar triste e chateado, mas você não precisa jogar sobre seus ombros um fardo totalmente desnecessário, impondo sentimentos depreciativos que só fazem mal, e enquanto ainda estiver passando por esse momento difícil, aprenda tudo que você puder sobre a dor de se sentir incapaz, para que quando tiver a chance, no futuro, você possa ser um braço forte para quem viver essa mesma experiência que você está vivendo hoje. O que você está passando, vai passar. Confie nos seus talentos, nas suas habilidades, confie em Deus, porque ainda tem muita coisa boa para você.